Olá a todos, tudo bem? O nosso assunto de hoje é sujeito determinado e oração sem sujeito. Primeiro, sujeito determinado. Vamos analisar essas duas orações aqui. Na hora do turco, precisa-se de secretário. Nessas orações não podemos identificar quem levou ou quem precisa. Quando podemos determinar, não podemos determinar o sujeito de oração, dizemos que se trata de uma oração com sujeito indeterminado. A primeira oração é levar tudo. A gente sabe que alguém fez o fato, mas a gente não consegue identificar quem foi, se é ele, se é elas. Preciso de secretário, a gente sabe que existe alguém que está precisando. Então tem um sujeito aí, só que a gente não consegue identificar se é ele, se é ela, se está precisando. Pode parar, continuando. Há duas formas de determinação do sujeito. Quais são essas formas? A primeira, colocar o perno na terceira pessoa do singular, mas ele tem que levar, não é? Chegar no cedo. Então, alguém faz o fato, mas eu não consigo identificar. Ou então, colocar o perno na terceira pessoa do singular, acompanhado na partícula do si. No caso aí, precisa-se de professores, alôs e caras. Ou seja, existe alguém, né? No fato, eu vou conseguir nos identificar. Agora, tem uma observação aí, ó. O fato de o perno se apresentar na terceira pessoa do plural nem sempre significa que o sujeito é determinado. É que precisa analisar o contexto e tudo vai estar sendo usado para definir o tipo de sujeito. Então, por exemplo, Mário e Gabriel foram assados e mexeram na mochila. Quem foi que mexeu na mochila? A gente sabe por causa do sujeito da primeira oração, que é Mário e Gabriel. Nesse exemplo, o perno mexer está na terceira pessoa do plural. Mas o sujeito da oração não é determinado. Por quê? Porque está na primeira oração, Mário e Gabriel. Percebemos claramente que o sujeito é Mário e Gabriel citados na oração anterior. Agora, oração sem sujeito. Não há oração sem praticar, ou seja, toda oração é praticada. Mas existe oração que não tem sujeito. Mas pode haver oração sem sujeito. Vamos ver esse exemplo. Hoje em dia faz frio nos polos e calor na África. Nesse caso, não podemos acumular sujeito para o verbo fazer. Não podemos levar a pergunta. Quem fez ou faz frio? Porque é fenômeno a presença, é fenômeno o tempo, então não tem sujeito. O verbo fazer está sendo usado para expressar um fenômeno da natureza. Este tipo de oração é classificado como oração sem sujeito. Exemplo, choveu intensamente. Choveu, tá aí. O verbo, mas não tem sujeito. Ocorre também orações sem sujeito com o verbo ser indicado, tem o fenômeno da natureza. São três obras. É tarde. As orações construídas com o verbo fazer no sentido de existir ou acontecer, são também orações sem sujeito. Vamos ver o exemplo. Há muita gente na praça. Ou seja, se eu posso trapeciar por existe, existe muita gente na praça. Então, o verbo é oração sem sujeito. Ou uma festa na escola. Tem poder currido. Então, aqui são as nossas atividades para a gente responder em relação a esse nosso assunto aqui. Atividades da gramática. Página 38, 40, 41, 43, 44, 45 e 47.